Olá, minha gente, boa tarde, boa tarde. Pois é, muito bem. Veja bem, hoje foi deflagrada aqui no Paraná uma nova operação da Lava Jato e o foco dessa operação está mais voltado aí, pelo visto, ao PSDB. Isso é motivo de festa para, digamos, aquilo que eles consideram oposição. Apesar de que nós, que pensamos, sabemos que oposição entre eles não existe. O que existe, de fato, ali é que, em algum momento, quem vai mamar na teta é o PSDB, em outro momento, quem vai mamar na teta é o PT. Muito bem. No momento que PT ou PSOL, não interessa, são os partidos de esquerda, que, unidos, ora um manda, ora outro manda, mas, na verdade, no frigir dos ovos, todos eles são farinha do mesmo saco e estão trabalhando em conluio com os mesmos objetivos. Claro que, naquele momento que o PT manda, quem mais vai ficar melhor e por cima da carne seca é a turminha do PT. Quando o PSDB mandar, quem vai ficar um pouquinho melhor é a turminha do PSDB, o que não quer dizer que o PT vai ser perseguido. De jeito nenhum. Na verdade, entre eles, eles têm os códigos de ética deles lá. Código de ética de malandro, tá? Em casa de malandro, vagabundo pede licença. Quer dizer, não tem papo, não tem conversa mole. Se você é malandro, você vai respeitar o outro malandro e ponto final. Então, o que está acontecendo é mais ou menos isso. Agora, nós temos que ficar atentos, porque toda atividade que hoje envolva, por exemplo, a oposição, é claro que gera uma possibilidade de um trabalho, digamos, o trabalho da união dos partidos. Então, por exemplo, o PSDB unido com o PT, unido com o PCdoB, unido com o PC, unido com o PSOL. Então, eles vão costurar uma tramóia de forma tal que todos eles saiam livres e isentos. Bom, essa costura, ela é possível quando os focos estão voltados, digamos, como no caso agora, o PSDB. Se o foco não estivesse voltado para o PSDB, às vezes o PSDB deixa que o seu inimigo, aspas, né, porque não é bem inimigo, mas que ele vá para o vinagre. Que, agora, ele tendo, sendo alvo também, então ele vai trabalhar para que ele também seja livre da encrenca. E nós estamos vendo que, a partir de ontem, quarta-feira, dia 21 de 2, o Lula já pode ser preso a qualquer instante. É muito importante a gente saber da importância do Lula ser preso. Não é porque ele vai ser preso. Podia ser ele, podia ser a Maria do Rosário, podia ser o Requião, podia ser o Sarney, não interessa quem. É muito importante que esses poderosos, quando pegos com a boca na botija, que eles sejam regiamente penalizados. Por quê? Para que a justiça realmente se cumpra. Para que aquele bordão de que pau que bate em Chico também bate em Francisco seja real e verdadeiro na nossa justiça. O que não é. Por que que não é? Porque, infelizmente, quando os poderosos estão às voltas com a justiça, vem os Gilmar Mendes da vida, vem os Toffolis, vem os Lewandowski, vem as Carmen Lúcias, e começam a botar pano quente em cima de tudo para livrar a cara dos cupinchas. E isso, sem contar que eles não precisam de muito, porque, na verdade, cada um tem o seu jurista para chamar de seu. O Lula está com uma bancada aí de advogados milionária. E é interessante porque, veja só como é que a nossa justiça é falha. O Lula está pagando advogados a peso de ouro. Agora, se a justiça fosse séria, em primeiro lugar, destituiria os advogados que ele contratou e determinava a ele a assistência jurídica do Estado. Por quê? Porque, em primeiro lugar, ele não tem dinheiro para pagar essa bancada de advogado. Se ele não tem dinheiro para pagar essa bancada de advogado, está saindo de onde essa grana toda? Então, quer dizer, é uma conta elementar, gente. Um mais um vai ter que dar dois. Dois mais dois vai ter que dar quatro. Se o cabra não tem dinheiro, porque o juiz Sérgio Moro determinou o confisco de todos os seus bens, todos não, mas uma grande parte dos seus bens e haveres e tal, está saindo de onde o dinheiro para ele pagar o Pertence, por exemplo? Só um Pertence, que já foi ministro do STF. Aliás, o Pertence deveria ter vergonha na cara e dizer que não iria assumir essa defesa. Afinal de contas, ele é um homem que já prestou serviço à nação. Sabe? Ele não poderia, de forma alguma, agora, entrar numa querela dessas. De forma alguma, até em respeito à sua história de vida. Mas, principalmente, em respeito à entidade que ele representou, que foi o STF. Além de tudo, ele é primo de Carmen Lúcia. Então, ele é altamente suspeito. Mas, de qualquer forma, se a nossa justiça fosse séria, um cabra desse, por exemplo, não poderia aparecer com uma coisa dessa. Não tem como. O cara saiu do nada, veio ali, aparece ali, e, de repente, agora está com um dos juristas mais caros da história da advocacia brasileira. O que é isso? Com que cara nós olhamos para o mundo? Com que cara você encara os seus parceiros internacionais em termos de negociação? Sabe, isso mostra o quanto o teu país é canalha, é sem vergonha, é vagabundo. O quanto o teu país não tem lei, o quanto o teu país não tem homens à altura do serviço público judiciário. E não tem, a culpa não é minha. Não fui eu que fiz essa cambada de vagabundo que está aí. Aliás, estão todos aí porque estão acocados pela grande OAB, que deveria ser a primeira a ser presa. Onde que já se viu? A OAB determinou agora que ela só atende bandido. É só chave de cadeia. Sabe? Poxa vida, o que é isso? Tudo que está sendo feito em termos jurídicos no país é para destruir a justiça brasileira. E ninguém percebe isso. Sabe, aqui é a terra de que se você tem dinheiro, você não vai preso, você não paga as tuas penas, enfim, você pode fazer o que se quiser. Tá? E nós não podemos permitir isso, não. Nós não podemos permitir essas costuras, esses conchavos. Isso está nas mãos do povo brasileiro. Nós temos que exigir a limpeza geral da nação. E a limpeza geral da nação envolve também o judiciário. A começar pelo STF, que é uma casa de vagabundo, é uma casa de pilantra, é uma casa de safado, é uma casa de sem-vergonha. Onde a presidente desse lupanar é uma mulher que serve de bibelô. Porque não serve pra mais nada. Pra que que ela tá servindo? Pra indicar que o Gilmar Mendes vai dar o habeas corpus? Ora, fecha essa porcaria. Custa muito caro pro povo brasileiro manter uma casa dessa pra ter uma espécie de lupanar. Tá? Pra quem não sabe, lupanar é a casa de... É o puteiro. Pronto. Pra falar o português, claro. É o puteiro. Tá? O puteiro em Brasília. Aliás, Brasília tinha que ser fechada. Fechada pra balanço. Já disse várias vezes e tem um monte de gente que vem Ah, por que que o Bolsonaro vai ter que ser preso? Veja bem, a questão não é que o Bolsonaro tenha que ser preso. O Bolsonaro, pra mim, a gente é até muito boa. Eu gosto dele. Agora, o problema é o seguinte. Ele é um político. E eu acho que todos os políticos têm que ser presos e levantadas suas fichas. Caso estejam de acordo, podem ser liberados e aí voltarem para a vida pública, sim. Mas enquanto não seja averiguado pelo Supremo Tribunal Militar, não é o Supremo Tribunal Federal, não é a Justiça Civil, mas a Justiça Militar. Fazer uma devassa na vida de político por político, um por um. E pra isso não tem que ficar nenhum de fora, nem Bolsonaro. Todos eles têm que ser altamente investigados pela Justiça Militar. Se ele não deve nada, o que que vai acontecer? Vamos verificar a vida dele, vamos ver que ele não deve nada, ele é solto e volta à vida pública. Mas se deve, qualquer coisa, que seja uma bacaneta, vai cumprir sua pena e é escraxado, é excluído da vida pública. Por quê? Porque nosso país tem que voltar a respirar a ordem e o progresso. Para respirar a ordem e o progresso, é preciso que haja justiça. Aí tem a cambada a favor do Bolsonaro. Por que ele tem que ser preso? Onde que já se viu prender ele? Ora, mas eu quero que seja limpo a classe política do Brasil. E se eu quero que seja limpa a classe política brasileira, então tem que prender todos, averiguar a vida de todos e aí vai soltando um por um. Aqueles que não tiveram que ser soltos que já fica preso de uma vez. com prisão perpétua e pena de morte prevista. Por quê? Porque casos de lesa pátria requer a pena de morte para que acabe com a festa. Porque senão vai continuar a mesma festa. Sabe? É que nem a história do bandidinho. Ele vai preso, daí duas horas ele está solto. Por que ele vai parar de delinquir? Ele não vai parar de delinquir, gente. Se ele sabe que a polícia não pode fazer nada com ele, ele simplesmente vai continuar arrasucrinando. Teve um idiota que está na internet, o vídeo, que o cara estava dando de dedo na cara do PE. PE é a polícia do exército. A PE, ela tem suas funções reguladas. E ela é a autoridade. E aí vai um idiota qualquer se meter a besta e falar besteira para o PE. E o PE é obrigado a ouvir aquilo ali, porque senão os direitos humanos detonam o cara. Meu, pega um cabra daquele e dá uma surra no meio da rua. Nunca mais vai ter um idiota querendo dar de dedo em cara de PE no meio da rua. O problema não é se eu sou a favor ou sou contra. O problema é que chegou num ponto que o fato do cara estar fardado já dá o direito aos idiotas de falarem besteira. Nós temos que ter respeito pelas autoridades. Agora, é claro, que tipo de autoridades que nós queremos que ter respeito? Esse é o problema. Tá? Um grande abraço. Pense nisso.